Então, hoje o vídeo é sobre o IMI. O IMI é o Imposto Municipal sobre Imóveis aqui em Portugal. É o nosso conhecido IPTU do Brasil. E eu queria dar algumas diquinhas e dar algumas informações para vocês sobre esse imposto. Vamos lá. Primeiro, esse imposto, quem paga é o proprietário do imóvel, diferente do Brasil, quem paga o IPTU, normalmente, que eu saiba, é o inquilino. Se esse imóvel está alugado, quem paga é o inquilino. E o condomínio também, quem paga é o inquilino. Quando você aluga qualquer imóvel, assim, qualquer imóvel que você alugue no Brasil, quem paga o IPTU e condomínio são os inquilinos. Diferentemente daqui, quem paga são os proprietários. Condomínio, óbvio, só quem é apartamento, né? Casa, não tem condomínio. Então, o IPTU aí no Brasil, que assim, você pode parcelar ele durante os 12 meses, né? Vem um carnezinho, ou você paga ele todo, ou você divide em carnezinho que você vai pagando parcelinhas durante os 12 meses. Não, aqui não é assim. Aqui, o mês para pagar o IPTU é maio. Então, quem quer pagar a cota inteira, a cota única, é em maio. Se quiser parcelar, você só pode parcelar em 3 vezes. Você paga a primeira em maio, a segunda em agosto e a terceira em novembro. E não tem... Você pagando cota inteira, ou cota única, ou se você parcelar em 3 vezes, não tem diferença nos valores, tá? Não tem desconto, não tem nada, não tem juros. Enfim, você paga de acordo como você quer. Desde que... A gente sempre pagou cota única. Hoje, eu paguei a primeira parcela do IMI, esse ano a gente vai parcelar em 3 vezes. Diferentemente dos outros anos, gente, esse ano não deu para pagar cota única. Nós vamos dividir em 3 vezes, porque eu não gosto de empurrar a parcela para frente. Mas, vamos lá. Segunda coisa. O IMI aqui de Portugal, quem paga esse IMI é o proprietário da data do dia 31 de dezembro. Então, funciona assim. Esse ano de 2022, todos estão pagando esse imposto de 2021. Então, lá na escritura, nas finanças, na verdade são nas finanças, porque esse registro fica feito nas finanças. No dia 31 de dezembro, quem era o proprietário deste imóvel no dia 31 de dezembro, é quem vai pagar o imposto. Então, é uma dica. Gente, não façam escritura mês de dezembro, porque é loucura, né? Então, quando nós chegamos, nós não sabíamos deste detalhe. Então, o apartamento, nós compramos em fevereiro. O primeiro imóvel que nós compramos foi... A escritura foi feita em fevereiro. A gente comprou em fevereiro e vendemos em novembro. E em dezembro, a gente comprou a casa. Para quem adquire o imóvel pela primeira vez, o seu primeiro imóvel, quando você compra, você tem uma isenção, né? Eles te dão uma isenção do IMI de três anos. Mas o imóvel, ele não pode ser superior a 125 mil euros, né? Ele não pode ultrapassar este valor. Se ultrapassar este valor, você vai pagar o IMI. E o IRS familiar, né? Dos donos do apartamento, do imóvel, não pode ser superior a 153 mil euros anuais, entendeu? Para poder ter esse benefício do IMI nos três primeiros anos do seu primeira aquisição da casa própria, aqui em Portugal. Então, no apartamento que nós compramos, mesmo que a gente virasse o ano, nós íamos ter este desconto porque o imóvel era inferior a este valor, né? Só que nós compramos a casa e a casa era superior a este valor da isenção. Mas também já não era mais o primeiro imóvel. Enfim. Então, assim, quando nós compramos a casa, nós vendemos o apartamento em novembro e compramos a casa em dezembro. Gente, eu não sabia, nós não sabíamos desta informação do IMI da data de 31 de dezembro, que é a data, ou é a data. Então, a escritura, o banco marcou para dia 27 de dezembro. Então, você imagina, por conta de quatro dias, nós pagamos o IMI daquele ano. Gente, eu fiquei passada porque, assim, ninguém avisou. e nós tivemos que pagar um IMI de um ano todo que nós não usufruímos, né? Então, essa informação, assim, é muito importante. Aí, quando eu fui nas finanças para poder saber desse detalhe, né, do IMI, eu falei, mas como? Chegou carta lá para a gente pagar do mês retroativo. E aí, as finanças falaram, minha senhora, por que que você fez... Ninguém faz escritura final de ano? Tudo bem, senhora, ninguém me avisou. Principalmente o banco. Por quê? O banco foi esperto. Por que nós compramos esta casa de leilão? Então, os bancos são todos acumulados. Então, o que que aconteceu? Ninguém passou essa informação para a gente e eles marcaram a escritura e aí teve que fazer a escritura. Por que, senão, eu não ia fazer essa escritura? Eu ia pedalar para o outro ano, para janeiro, por conta de quatro dias. Três dias, na verdade. Olha só. Gente, não façam nunca, não façam este grande erro aqui de comprar imóvel escritura final de ano, tá? Mês de dezembro, por exemplo. Por... Ai, amor, eu sofro até hoje por conta disso. Enfim. Outra coisa é a UIMI, ele é calculado ele é calculado por vários fatores, tá? Localização, área construída e uma coisa muito importante é a data da construção deste imóvel. Nós pagamos o IMI bem alto e a minha contabilista falou assim, Cris, e assim, o IMI é uma coisa que você não tem desconto de jeito nenhum, não tem como, não tem como, não tem como você diminuir esse valor. A única cor, a única forma de você conseguir uma redução desse valor é pedir uma revisão nas finanças. O que que é isso? Eles vão reavaliar o valor do imóvel e eles calculam este valor pela data da construção. Então, todo ano, para as finanças, vamos dizer assim, este imóvel, ele começa a desvalorizar. Por mais que o mercado imobiliário esteja aquecido, está valendo muito, vale 300 mil euros. Não, nas finanças eles não acompanham isso. O que eles mais focam é na data da construção. Então, cada ano que passa, ele fica mais desvalorizado e o imposto pode ser, ele pode ser reduzido. Então, assim, a gente já está lá três anos e meio e eu vou pedir, o IMI do ano passado eu não tenho como pedir revisão. mas para o ano que vem eu já posso pedir revisão e eu vou pedir revisão para ver se esse valor diminui, porque é bem alto. Sabe? Gente, é quase o salário mínimo, vocês não estão entendendo. Sabe? É um mês de salário, assim, é terrível. E eu falei, eu já comentei isso aqui, eu acho que eu já falei, não, eu já falei nos stories lá no meu Instagram, nos stories, falando sobre como você procura um imóvel aqui em Portugal, né? Assim, olha, aí no Brasil a gente costuma procurar imóvel que, apartamento ou casa, seja lá o que for, que ele tenha, que seja, ai, sol da manhã, né? Você procura um que, ai, que bata sol só da manhã, que de tarde não bata sol e aquela coisa toda porque você foge do sol, né? No Brasil você tem essa cultura, por quê? Porque o sol queima, porque é sol o ano todo e aqui não, minha gente, aqui a gente procura um imóvel que bata sol, gente, quanto mais sol nessa casa melhor é, gente, eu quero mais é que o sol queime a minha casa, torre tudo que tá lá dentro, sabe por quê? Porque é tanta umidade, a gente fica querendo que o sol entre, olha, minha casa, ela é muito úmida, tá? A gente tá querendo botar capoto, a gente não conseguiu ainda, mas enfim, e assim, só bate sol nos fundos da casa, do lado da cozinha, né? Onde tem os quartos, e como é muito frio aqui, no inverno a gente quase não abre as portas, janelas, a gente tenta manter sempre fechado porque se você abre entra a freje toda pra dentro, então você tenta manter aquecido, você abre, você chega a abrir os stories, né? As persianas, como a gente chama do Brasil, mas a janela mesmo, a gente evita um pouco abrir durante o inverno pra não entrar o frio, a não ser que seja no inverno um dia de sol, porque mesmo sol, gente, tem frio. Então assim, a minha casa, ela não bate sol na sala, sabe? No meu quarto, ela só no verão que bate um pouquinho envesado, atravessado. Então isso é uma coisa assim, é um ponto que não é bom, porque a minha casa é muito fria, óbvio que bom, porque no verão ela não é quente, né? Ela é super fresquinha, é muito bom, mas no inverno ela é muito gelada, né? Ela tá sempre muito fria, muito fria, a gente sempre tá acendendo, ligando não, né? Acendendo a lareira pra tentar aquecer tudo e os radiadores, o gás, haja gás, né? Haja gás. Mas é isso, minha gente, eu quis dar essas diquinhas, queria falar essas coisas pra vocês, porque é algo que eu não sabia, né? Eu não tinha esse tipo de informação quando eu fui comprar esse imóvel, né? Esse último imóvel, essa casa. Então, a gente foi pego muito de surpresa, né? Aliás, nós compramos em dezembro e a gente só ficou sabendo desse imposto que a gente ia ter que pagar do mês retroativo em maio quando chegou a cartinha da cobrança lá, sabe? E na carta vem, olha, verificamos que no dia 31 de dezembro o senhor era proprietário deste imóvel e aí vem lá a cobrança bonitinho, entendeu? É terrível. Então, não compre, não compre imóvel mês de dezembro, evitem, sabe? Tenta pedalar até janeiro aí porque senão vocês vão pagar o IMI do mês retroativo. E é isso, meu gente, olha, eu sigo-me lá no Instagram, eu sempre posto todo dia, divido um pouco da minha vida com vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se você tiver mais alguma informação sobre o IMI, você que mora aqui, que sabe dessas informações do IMI, se tem mais alguma coisa que eu deixei de comunicar, que eu deixei de falar e compartilhar, coloque aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo, siga-me lá no Instagram, fiquem com Deus, ó, like, siga, siga, é, dá like, compartilha este vídeo com alguém que você acha que precisa e até mais, gente, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!